Olá amigos que acompanham aí o canal do Raí do Povão pelo YouTube, Raiveras pelo Facebook Nesse momento estou aqui na cidade de Vagem Grande e eu quis aí fazer, registrar esse momento A entrada, a entrada, o portal da cidade de Vagem Grande Olha aí como é bonito, eu gosto, acho bonito demais aí o portal da cidade aqui de Vagem Grande Né, essa área aqui é pra quem vem da BR que entra na cidade E essa parte aqui é pra quem vai pra Chapadinha, né E pra cá é pra quem entra, pra quem vai pra cidade, né E eu gostei aí, quis compartilhar aí com vocês Que acompanham o canal aí do Raí do Povão no YouTube, Raiveras no Facebook, tá bom? Um forte abraço, estou aqui em Vagem Grande, cidade, uma cidade aí bem bacana, bem bonita E eu gosto aí de vir trabalhar aqui em Vagem Grande, né Todo mundo aí gosta do meu trabalho É, por onde eu passo, por onde eu passo aí A galera aí gosta muito de ouvir um som, ouvir uma música As músicas que eu coloco pra fazer a propaganda Estou nesse carro aqui, ó Essa vez agora eu estou nesse carro, né Nesse Fiat Estou nesse Fiat aqui fazendo aqui A publicidade É... De uma determinada loja, né Que eu não sei se eu posso falar o nome da loja, né Mas qualquer coisa aí a gente Fala o nome da loja aí Porque a gente não pode falar o nome da loja Porque tem vezes que a pessoa não gosta, né Que a gente divulga o nome da loja E mesmo assim a gente não vai fazer comercial pra loja É... de graça também, né Tá certo Pois tá, quero registrar só mais uma vez aí Quero registrar só mais uma vez o portal da cidade de Vagem Grande A entrada da cidade Um forte abraço aí pra quem acompanha aí o Raí do Povão Nos... Nas redes sociais Valeu, valeu